Oi pessoal, hoje o nosso programa não vai ser ao vivo, vai ser uma gravação feita no Centro Espírita Irmã Rosa com a juventude de lá e com o tema suicídio, depressão, isolamento, solidão. A partir do quarto domingo de agosto o Espiritismo Hoje volta a ser ao vivo e o tema será o protagonismo do jovem na casa espírita. Quem quiser participar é só entrar no Instagram do espiritismo.net e mandar uma mensagem para a gente. Eu estou esperando vocês. Até lá. Tchau. Você acha que as religiões e o Espiritismo em particular pode nos ajudar a resolver questões tão complexas que a gente vive no mundo de hoje? Vou dar alguns exemplos. Escolha da profissão, vocação, amizade, família, ser feliz, não ser feliz. Como ser feliz hoje em dia? Como resolver problemas que a gente não tinha lá em 1857, quando os livros dos Espíritos foram editados? Pois é, o nosso programa Espiritismo hoje está aqui para dizer que as religiões e o Espiritismo têm resposta para tudo que a gente vive e pode e deve ser aplicado no nosso dia a dia. O programa de hoje é sobre valorização da vida. A gente está... é a última semana de setembro e a gente está nesse programa falando sobre prevenção do suicídio, mas de uma forma mais ampla sobre a valorização da vida. E quem vai falar conosco sobre isso é a Ana Célio. Ana Célio Rodrigues. Bem-vindo. Bem-vindo, Ana Célio. Obrigada. Ela é psicóloga e tarefeira do Instituto Bezerra de Menezes. A gente está no Centro Espírita, em Mã Rosa, com essa mocidade aqui, outra mocidade, que é... eu vou apresentar cada um. A Isadora Lacerda, ela tem 11 anos. A Clara Lopes, ela tem 17 anos. O Gabriel Borgue tem 12 anos. E o Joaquim José tem 11 anos. Então a gente vai começar o nosso programa de hoje com uma questão trazida pelo Livro dos Espíritos, que é a seguinte. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Vou ler só a primeira frase do Livro dos Espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Ana, ele aqui fala em falta de fé. Como é que a religiosidade nos ajuda a valorizar a nossa vida? Bom dia, é um prazer. Agradeço o convite. A gente, basicamente, identificando dentro do Livro dos Espíritos, nessa pergunta, fica muito claro, no momento que a gente se afasta do Criador, se afasta da centelha divina que nós somos. Como é que se dá? Quando a gente começa na busca desenfreada, muitas vezes, do comprar, do ter, do obter. E aí fica na ociosidade, como é uma palavra, na prática da caridade. Quando, muitas vezes, a gente se fecha nos nossos objetivos materiais. E vai dando um vazio. Sempre que você pega um discurso de alguém que está com uma ideação suicida, com um sentimento de tristeza profunda, relata-se vazio. Vazio existencial. É justamente nessa ruptura da conexão com o alto. Seja o quem ou o nome que a gente queira dar para esse processo de criação. E aí a gente coloca, a diferença, para mim, é muito importante, não necessariamente todas as religiões. Vão, de alguma forma, fundamentar o que nos faz falta, que é a religiosidade. O que é religiosidade? Independente da religião, o importante é a gente estimular a religiosidade, que é a prática da caridade, é estar em contato com o outro, é o olhar, o olho no olho, é o abraço. E o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, né? Quando você falou, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, já se começava uma revolução industrial, a busca pelo capital, a busca pelo poder econômico, e viemos vivendo isso aí. Então, chegamos num momento onde você é capaz, você pega a relação, a pessoa tem tudo materialmente, mas tem o vazio existencial. Aí falta o quê? A fé. E como é que a gente pode valorizar essa vida? A gente estava conversando um pouquinho antes da importância de bons pensamentos, porque a gente troca o nosso campo magnético, prática de atividade física, passeio ao ar livre, conversa, abraço, sorriso, uma prática religiosa, a caridade. Então, eu creio que essa possa ser uma forma de a gente estar constantemente valorizando a vida. Quer dizer, o que você está dizendo é que o que acontece é que a gente se desconecta com a nossa essência. A gente começa a priorizar questões absolutamente materiais e deixa de entrar em contato com o que a gente tem de divino, né? E coisas finitas, porque tudo acaba. E a única coisa que não acaba é o Espírito, né? Porque é imortal. E a gente precisa entender que nós estamos hoje no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Então, essa necessidade de mudarmos, de buscarmos novas opções de vida, porque a gente está vendo que não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque a busca do material se tornou incessante a um ponto de você não conseguir sorrir para o seu amigo. Você não conseguir olhar para ele com solidariedade porque ele virou o quê? Um rival, um adversário na competitividade da vida. Vai contra tudo aquilo que o Criador ou que a espiritualidade nos apresenta. Então, eu penso, reforçando o que está no Livro dos Espíritos, da importância da prática da sociedade, do afeto, do abraço, a prática da caridade, exercício da fé. Isso. Isadora tem uma pergunta, né, Isadora? Tem. Então, vamos lá. Eu queria saber se, por exemplo, você é muito pressionado para alguma coisa. Se você é muito pressionado para estudar muito cedo, você é muito pressionado para, tipo, ah, o meu pai está me obrigando a ter um trabalho tal. Se você é muito pressionado a fazer alguma coisa, você pode entrar em depressão com isso. Bom, de como a gente estava falando, a gente se entenderia também. Por que o pai e a mãe cobram? Eles estão dentro de uma sociedade que eles aprenderam que só vai ser feliz aquele que tiver dinheiro, prestígio, status. Então, eles querem para vocês ou para os filhos sucesso, felicidade. Eles também, de alguma forma, estão equivocados. Nós também nos equivocamos. A nossa sociedade, ela vem cobrando uma perfeição material. E aí a gente começa a descobrir que é possível ter uma realização material, financeira, mas também espiritual ou psiquicamente falando, integrada ao Criador. Por quê? Os talentos, todos nós somos centelhas divinas do Criador. Estamos encarnados com um objetivo. Que objetivo é esse? Necessariamente vai sendo descoberto ao longo da nossa existência. Desde que a gente tenha oportunidade. Como? Ah, preciso ganhar dinheiro. Sim. Mas eu posso ganhar dinheiro fazendo algo que me dê prazer? Algo que me preencha? Né? E mostrar pra eles, pai, não é bem assim. Vamos pensar junto. Será que é preciso ter tanto dinheiro? Será que não dá pra ter um pouquinho mais de liberdade de expressão? E quando a gente percebe que essa cobrança tá demais, como é que a gente faz? Na maioria das vezes, o jovem se fecha. Ele se guarda. A oportunidade, pai, vamos conversar? Mãe vai conversar. Não deu pra conversar com o papai, mamãe? Entra em oração. Entra em prece. Porque com certeza a espiritualidade vai agir neles. A espiritualidade vai ao ongo na noite. Vai começar a intuí-los. A buscar uma conversa. A um abraço. Pode ser? Respondi? Sobre isso, só me lembrei agora uma questão muito importante. Você falou da prece. Tem um livro de André Luiz, que vocês ainda não leram, mas vão ler. Que é Entre o Céu e a Terra. E ele começa com uma menina de 15 anos fazendo uma prece. E essa menina fez uma prece com tanto sentimento. Ela estava tão inteira naquela prece que a prece ultrapassou barreiras e chegou até onde tinha que chegar. E dali veio a ajuda. Então uma menina de 15 anos fazendo uma prece, ela modificou toda a situação familiar. Então às vezes a gente realmente não tem o que fazer. Mas a prece é... Gabriel? Eu queria saber assim, como uma pessoa fica triste, se isola da sociedade, da família, dos amigos, que chega ao ponto que acha que o suicídio é a solução para os problemas? É, Gabriel, a gente não acontece de uma hora para a outra. Como você vai falando, vai sendo um processo que vai sendo construído. Ela começa com uma tristeza, né? Essa tristeza pode... vai piorando, vira um quadro depressivo e pode vira uma depressão. Não necessariamente toda tentativa de suicídio vem por uma causa de uma depressão. Mas é um dos maiores índices, é quando você tem uma depressão. E a depressão é uma doença que precisa ser tratada. Logo essa pessoa precisa buscar um médico, psicoterapia. No caso da casa espírita, água fluidificada, estudo espírita. Mas antes de ser depressão tem a tristeza, a tristezinha, que é uma atrás da outra. É todo dia uma. Quando ela desconecta, como a gente falou um pouquinho antes, da espiritualidade maior, do poder superior. Quando a gente, de repente, esquece da prece. Cara, eu não tenho ninguém para conversar. Tem sim. Existe um poder superior, uma espiritualidade superior que nos conforta, que nos ampara, né? Com a prece, com a conversa. Só que a gente hoje vive num mundo, foi falado um pouquinho antes, das exigências sociais. Se ela não se acha capaz de tirar a nota 9, 10, que a amiguinha tirou, ela se fecha. Começa a se achar o diferente, o estranho. E ele começa a se recolher. Temos o mundo digital que está aí fantástico acontecendo, mas dentro das redes sociais, as séries, várias informações, às vezes equivocadas, de um plano inferior, adentram a casa dela. Então, por exemplo, se ela estiver num campo magnético, uns fluidos com uma emanação um pouquinho mais baixa, quando ela vê essa informação também de um campo magnético mais baixo, dá a probabilidade dessa tristeza se fortalecer. Muitas vezes fecha o quarto todo, não consegue ver a luz solar. E aí a gente, como sabe, podemos, estamos dentro da casa espírita, dá para entender que aí pode ser que aconteça o que a gente chama de uma obsessão, pode ser que ela comece a atrair espíritos equivocados. Por quê? Quem é que está atraindo? São os próprios pensamentos dela. Ela começa a desistir de que ela possa ser alguém, como você mesmo lá falou, alguém importante. Então, como é que é a ruptura disso? A gente viu um amiguinho triste, um colega triste, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Vamos conversar? Porque na conversa você vai abrindo a mente. Ela vai pensando em outras coisas. Como é que se dá? É o isolamento. É quando você sai da conexão com o alto. Aí isso vai se perpetuando, se fortificando, ela vai se fechando, se fechando no mundo. E a solução é dar cabo da vida dela. Mas no fundo ela não quer morrer. Ela quer diminuir aquela dor, aquela angústia. Que pode vir diante dos momentos, dos problemas que ela vive hoje, mas também pode ter trazido de outras vidas. E que ela está aqui no momento, vivendo provas e expiações, como todos nós. Eu acho uma coisa que é importante, que a gente não pode esquecer, por estarmos num planeta de provas e expiações, sofrimento, problemas e dificuldades, fazem parte da nossa evolução. Então o problema tem duas formas. Ou a gente vai ver como uma catástrofe, ou como um desafio. sempre é um desafio, um aprendizado. Para que a gente possa, através dessa superação, nos tornarmos mais fortes. Não sei se eu respondi. Agora, só uma coisa, Gabriel, eu achei importante. Em relação ao que o Gabriel perguntou, a tristeza faz parte da vida. Então a gente acorda triste um dia, mas como saber se essa tristeza é uma tristeza que faz parte, é uma tristeza comum, ou se é o início de algum processo. O que acontece? É quando ela começa a congelar a pessoa para as qualidades da vida. O viver começa a ficar comprometido. Porque você está tristezinho, você toca a vida. Está num quadro que a gente chama depressivo, que é uma tristeza mais fortezinha. Mas a depressão, você começa a ter dificuldades de sair de casa, de tomar banho, de ter esperança. Você não sente prazer mais na escola? Nada. A vida começa, você desconecta com o existir. Você muitas vezes pode continuar indo à escola, mas ela está robotizada. Ou seja, o vínculo de afeto fica rompido. Tem dificuldade de receber abraço, não sorrir. Esse quadro já precisa de atendimento médico. Esse quadro já precisa ser encaminhado para um profissional de saúde. Um psicólogo, um psiquiatra, um neuro, ou até um pediatra. Ou até um clínico que ele possa identificar. Necessariamente, vai todos, vão precisar de medicação? Não. Mas vão precisar de cuidado médico. Porque muitas vezes, você não precisa de uma medicação controlada, mas precisa sim de uma psicoterapia, uma água fluidificada, um tratamento espiritual, cromoterapia, tratamentos que tem na casa espírita. Já que a gente está falando de uma casa espírita. Mas também, o olhar com cuidado. É olhar olho no olho, é ouvir. É ser tocado, é ser amado. Porque eu acho que a máxima do mestre Jesus, amar é o próximo como a ti mesmo. Basicamente, está faltando amor. Amor, afeto, carinho. Não sei se eu consigo explicar. É, teve, tipo, teve uma época que eu estava achando um saco fazer qualquer coisa. E aí, para a escola, eu só estava indo porque tinha que ir mesmo, porque minha mãe falava, ah, tem que ir para a escola para você estudar e sei lá o quê. Porque eu não estava com fome, tipo, eu nunca estou com fome. Mas eu já não estava com vontade de comer, tipo, ah, comer para quê? Nem preciso, nem estou com fome. Aí, não estava com vontade de sair com os amigos. Ah, eu posso ficar aqui vendo séries, por exemplo. Aí, quando eu queria escutar música, eu falava, ah, não, nem preciso escutar música. Daqui a pouco eu escuto. Não estava com vontade de fazer nada, né? Não estava com vontade de fazer absolutamente nada. Aí, eu acho que a minha mãe percebeu isso, porque normalmente eu fico com, eu tenho uma sensação de que ninguém, quando eu estou triste, ninguém percebe. Mas, aí, a minha mãe chegou um dia e perguntou, ah, Gabriel, você quer ir para o psicólogo? Eu falei, tá, pode ser. Eu estava meio que nem ligando para a escola. Eu falei, tá, pode ser. Aí, tipo, isso me fez bem. Eu comecei a ir para o psicólogo. Aí, é bom que você desabafa o que você quer. Tipo, sei lá, você está triste? Aí, você pode falar porque você está triste. Eu não consigo, por exemplo, falar com seus amigos. Reforçando a sua pergunta original, justamente, a gente começa a ter um lixo emocional. Gente, palavras que não foram ditas, ficam guardadas. Eu nem sei porque eu falo. Que, às vezes, a gente não sabe. Eu estou triste porque, sei lá, eu estava com a sensação de que ninguém estava aqui ligando para mim, porque, como eu falei, eu estou sempre querendo. É tipo isso. Mas a sua mãe estava lá, olhando de olho em você. Então, porque ela percebeu. Porque, tipo, normalmente, quando eu estou triste, eu quero que alguém me pergunte, ah, você está bem? Para eu poder falar. Porque eu não vou falar para... Eu não consigo chegar e falar para o senhor. Pô, cara, eu estou triste. Você pode me ajudar? Eu não consigo. É, isso aí é importante. Mas, está tudo bem? Como é que o outro vai descobrir que você está triste? O importante é que a gente olhe. O autoconhecimento é uma das grandes ferramentas que a doutrina espírita diz. Só poderemos ser pessoas melhores, só conseguiremos alcançar a reforma íntima à medida que a gente se olha, à medida que a gente se percebe. Mãe, estou triste. Me dá um abraço. Mãe, pai, me dá um abraço. Né? Tem isso que, tipo, eu não costumo abraçar muitas pessoas. Só, sei lá, meus avós, por exemplo, quando eu vou na casa deles, que eu não vou há muito tempo, eu abraço, ah, que saudade, sei lá o quê. Ou quando eu encontro meu irmão, que eu não encontro há muito tempo. Ou, sei lá, quando eu encontro meu pai, que ele mora na minha casa. Só nessas ocasiões, né? Tipo, ah, daqui a um abraço que eu estou triste. Não é assim. É difícil a gente demonstrar afeto, né? Nem sempre é fácil. É muito difícil que a gente está... Peraí, dá licença. Daqui a pouco volta para você. Hoje em dia, as pessoas estão se amando menos. Eu vejo muito isso na escola. E, em geral, sabe? Tudo que acontece na vida, mesmo que seja o mínimo, as pessoas, tipo assim, arranjam um motivo para se odiar. Né? E, é isso. E, tipo assim, eu, eu, às vezes, fico muito triste e não tenho com quem desabafar. Eu faço psicólogo, só que é uma vez só, no sábado, que é hoje, né? É... E, às vezes, não tem... Às vezes, o que tem na semana não tem como lembrar, né? Para contar tudo. E... E acontece também, e, tipo assim, não... O psicólogo acaba ajudando, mas não ajudando totalmente, né? E, graças a Deus, eu tenho outras coisas que eu desabafo. É a dança, né? que eu faço balé que me ajuda muito a... a não ficar triste, sabe? Então, é a valorização da vida, né? É. Você vai procurar alguma coisa que te traga felicidade. É. E me ajuda muito, sabe? Porque, tipo assim, antes eu não fazia balé, né? E eu percebi que eu ficava muito triste. E eu era... Ficava em casa sem fazer nada. E, nesse tempo que eu ficava sem fazer nada, eu ficava pensando nas coisas que aconteciam de ruim na minha vida. É o que tá aqui, ó. O que eu li. A ociosidade. Que acontecia de ruim na minha vida. E isso ia... Ia indo, indo, indo. E a Celina tá decrescendo. É. Com o que eu faço que é o inglês ou o balé mesmo que é o principal que me ajuda muito. É... Acaba... Eu acabo esquecendo das coisas que acontecem na minha vida, né? Não esquecendo, né? Porque estão ali. Mas acaba melhorando. Acaba trazendo uma felicidade de que quando eu tô dançando não tem problema, sabe? Acabou o problema e tá tudo bem. Eu saio com... Tipo que a energia ruim nem sai, sabe? E aí fica muito bom, sabe? Clara, pegando o que você falou... É importante que você... Pegando o que você falou que as pessoas não estão se amando e o aumento do suicídio será que tem alguma coincidência? Se a gente parar pra pensar que o Criador nos disse amais uns aos outros como a ti mesmo. Então se a gente percebe que a gente tá com dificuldade de amar o próximo, de se amar, né? A importância é a gente resgatar isso. E uma outra coisa. Quando você fala que você vai pro balé que você dança o que que aconteceu? Você construiu construiu em você um campo magnético produzido pela boa música, né? Geralmente uma música clássica. É o corpo em movimento. É buscando. É você valorizando a vida. Aí a troca de energia vai construindo o que o nosso campo magnético fica o quê? revitalizado. E uma coisa que faz sentido pra ela, né? Porque algumas coisas você faz porque você tem que fazer mas não que nesse momento te dê algum sentido. Você tem que estudar. Mas talvez nesse momento não tenha muito sentido pra você. Agora a música, o balé, isso... É a conexão mesmo. É o talento. É o dom que a gente nasce com aquilo que nos favorece. Então a gente precisa e a gente retorna lá no início quando a gente começa muito a cobrar, a exigir, comprar o material e vai deixando o afetivo de lado. Vai deixando os talentos, a potência do Criador. Aí a gente começa a entristecer. E você me falou uma coisa. Nem sempre a gente tem uma companhia encarnada. Mas por que a gente não conversa com a espiritualidade? Porque você não desabafa com eles. Eu particularmente tenho o hábito de conversar muito com a espiritualidade. Eu converso com o Mestre Jesus como se ele fosse meu colega. Mestre está pesado, não dá. E aí isso vai criando com você a sensação de que você está sempre acompanhada por ele, por um mentor espiritual. Tem sempre alguém do nosso lado. A gente estava falando antes, nós não estamos sozinhos. Podemos estar desacompanhados. Agora sozinhos não. Mas isso que a Clara falou, quer dizer, a Clara encontrou uma coisa que fazia sentido para ela, mas como encontrar? Quer dizer, como que o Bruno encontra, o Gabriel encontra? Como saber o que a gente de fato gosta de fazer? Quando o nosso coração entra em sintonia, em paz, você falou música, né? Então é sinal que a música acalma o teu coração. se o coração... Depois passa para o Joaquim. Se o coração... Você sabe, né? Quando você fica feliz. Isso, o coração entra em paz, entra em sintonia com o Criador. Eu comecei a fazer aula de teclado, porque eu gosto muito de música. Aí, normalmente, quando eu estou me sentindo triste, eu escuto alguma música, mas eu não tenho que me sinta triste assim. Oh, que bom! Graças a Deus! É... Graças a Deus! Mas aí, eu faço aula de música, só que, tipo, eu gosto de fazer as coisas, na maioria das vezes, para encontrar as pessoas, porque eu gosto de interagir com as pessoas, sei lá. Eu faço tênis também. Eu sou maior amiga do meu professor. Aí, a gente fica conversando, contando piada. Na minha aula de música, eu fico conversando sobre a vida com o meu professor, além de tocar teclado. No inglês. No inglês, eu vou... Eu vou no inglês porque eu tenho que ir, mas aí é bom que eu encontro meus amigos também. Aí, eu também converso com a professora. E, sei lá. É o que você está falando. Melhora a... É a valorização da vida que ela disse. Você está valorizando, buscando caminhos para valorizar a tua vida. Por isso que você disse, hoje eu não me sinto tão triste. Né? Está conseguindo valorizar a vida. São caminhos, né? Vamos lá, Joaquim. Então, eu quero saber se o suicídio é mais comum em classes baixas, médias ou altas. É. O que a gente está vendo, coincidentemente, está muito mais na classe média e média alta. E aí, existem algumas hipóteses que colocam que na classe menos favorecida existe a solidariedade. Existe a troca. Um dar o outro. Né? Isso é... Estudos comprovam que nas comunidades, o nível de suicídio não é tão alto porque eu tenho e eu divido. Eu troco. E que nas classes altas há dificuldade de trocar. Né? Pelos excessos, não precisa se buscar nada. Não falta nada. Mas falta o afeto, falta o carinho. As pessoas ficam mais isoladas. Isoladas. Cada um fica no seu quarto vendo a sua TV agora, não é mais TV, o seu computador. Cada um tem o seu computador, cada um tem a sua TV, cada um tem o seu mundo. E é um mundo recheado de coisas materiais. Né? E a gente está conversando aqui que nós precisamos... Tem uma lei divina, é lei de sociedade. Precisamos trocar. Precisamos um do outro, do afeto, da troca. Né? E o afeto é um combustível. Eu acho que a gente tem muito constrangimento em demonstrar afeto. E a gente vive, é o nosso combustível, a gente vive disso. Sem isso fica impossível. Você também acabou de responder a pergunta que eu estava falando. Que eu estava pensando aqui. Que tem gente de classe, assim, mais baixa, que quando a pessoa... Tem algumas que tem depressão, né? E eu fico pensando se... Como que ela vai... Ai, como eu falo? Por exemplo, eu busco a minha felicidade na dança, no balé. E se essa pessoa não tem condições de buscar uma ajuda dessas, assim, sabe? Eu trabalho hoje na unidade de saúde mental do município. Então, eu tenho acesso às pessoas miúdes. Isso que eu quero fazer nação. Né? Mas, na verdade, elas utilizam basicamente a religião. Quase todas se seguram na religião e na religiosidade que essa religião desperta. Porque eu entendo uma diferença bastante grande. porque você pode estar numa religião de segunda a segunda e não ter religiosidade. Que é a prática da caridade é o contato com outro, é o contato com o poder superior. Como você pode ter só religiosidade sem ter religião de dogmas, né? Então, essas pessoas menos favorecidas elas utilizam religião, elas praticam a caridade, elas estão lá na igreja, elas estão no centro, elas estão na comunidade agindo. E é isso, essa troca de energia, essa troca de afeto, elas começam a ser importantes, se sentirem importantes. Você tinha falado sobre o abraço, né? O abraço, né? E elas começam a trocar a importância do existir. Eu faço um convite, nada de problema, mas tem um livrinho, a terapia do abraço. Então, ela fala de abraço de urso, abraço de... Vários tipos. Sempre que você perceber que você está triste, abrace o outro. Não espere ele te dar o abraço. Dá um abraço. Né? No primeiro momento, papai e mamãe vão ficar estranhos, um amigo, eu não estou te entendendo. depois vira um processo natural a troca de abraço. Alguma pergunta a mais? A gente está terminando o programa, mas alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Eu só queria adicionar um comentário do que o Joaquim estava falando, dessas coisas de classe alta, classe baixa, porque a coisa material, o rico pode comprar, mas o sentimento que pode faltar para ele, ele não pode comprar. isso aí. Vantagens. E eu acho que aí você fecha muito bem a nossa conversa. Por que que nós hoje estamos sofrendo tanto? Nós estamos valorizando aquilo que a gente pode comprar e não aquilo que a gente não pode comprar, é só trocar. Todos nós somos centelhas divinas do Criador. Temos lotado o nosso coração de afeto, temos lotado o nosso coração de bem querer. só que, como é que a gente faz para expor a botar para fora? Só começando, só praticando. Se está difícil, eu tenho uma conversa, conversa com alto, faça uma prece, me ajuda a dar mais abraço, me ajuda a receber mais abraço, orienta, toca o coração do meu pai para ele me dar mais abraço, me ajuda a dar abraço e a gente vai conversando, porque qual é a única forma que a gente tem de atingir o outro pelo pensamento? não é o outro encarnado, o outro desencarnado também. Maria de Nazaré, a nossa grande mantíssima, a única coisa que ela pôde ofertar e que ela nos oferta a cada instante é um abraço caloroso. Eu lembro muito bem num momento da minha vida muito difícil, eu escutei numa casa espírita pede o colo de Maria, pede o colo, como é que eu vou pedir o colo de Maria? Numa prece, quando tiver muito triste, pede o colo de Maria porque ela colhe, e ela é responsável pelos espíritos suicidas, ela tem uma colônia na espiritualidade, que o Vale dos Suicidas, ela cuida, ela ampara, ela tem um hospital que cuida dos espíritos que chegam lá na espiritualidade adoecidos pelo suicídio, então fica o convite. antes de passar para você, Ana, deixar suas palavras finais, eu só queria lembrar de um vídeo que está no YouTube, e por isso eu vou citar, é de uma pessoa muito conhecida, ela trabalha com moda, uma mulher ultra sofisticada, e ela pensou em se matar. E ela chegou até a janela e ia se jogar. E aí quando ela estava naquele momento definitivo, ela se olhou, isso ela conta no YouTube, ela se olhou e ela estava com uma roupa branca, uma roupa chiquérrima, branca, e ela pensou assim, veio na cabeça dela o seguinte, eu vou me jogar lá embaixo, eu estou de branco, vou ficar toda suja, vai ser uma imagem horrível, eu vou descer e vou trocar de roupa. E ela diz assim, o anjo da moda falou comigo, olha que coisa incrível, ficou até arrepiada quando eu ouço isso. Quer dizer, ela tinha ali um grupinho de amigos dizendo o seguinte, olha, você não faz isso, e aí falaram alguma coisa que era sensível a ela, que era a moda. Então ela desceu para trocar de roupa, no momento que ela desceu ela desistiu. Então isso é para dizer que a gente está o tempo todo acompanhada dos nossos amigos. se a gente se conecta com ele nesses momentos difíceis, como ela disse, o anjo da moda, no caso dela, vem e fala assim, vai lá trocar de roupa, põe uma outra roupa que vai ficar mais bonito. E acabou, ela está aí até contando a história dela. E aí, Ana, eu vou deixar você com as palavras finais. O que a gente pode finalizar, o dom da vida é um dom mágico. Existir faz parte de um processo de construção desse planeta. nós temos uma responsabilidade, nós, os jovens, nesse momento, temos uma construção muito grande, uma importância muito grande da construção desse planeta. A esperança máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros. Comecemos a nos amar pelos nossos defeitos, as nossas qualidades. E quando a gente achar que a gente está sozinho, existe a mãe, a mãe Maria, Maria de Nazaré, a mãe do Mestre Jesus. Então, ela pode estar aí nos acolhendo, nos amparando. Obrigada. É isso. Nosso programa de hoje chegou ao fim. Se você quiser, a gente vai na sua casa espírita fazer uma, bater um papo com a mocidade, levanta um entrevistado. O nosso e-mail é hoje arroba espiritismo.net Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri